Temos uma emergência aqui! É uma situação de emergência! Pega leve! Também não é uma emergência tão grande! Direto! E um cruzado! E... que tal isto? Oh, dona! O que que deu na senhora? Oh, pega leve aí, madame! Gatinho malvado! Vejam! Ali! O leão! São os humanos! Ok, temos muito pra ver! Segundo! Peraí, pessoal! Peraí! 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 Se vocês pararem, eu dou meu autógrafo! Eu conheço você! Você? O gatinho malvado! Pisaí! Vai querer encarar? Vai! 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 Prossiga, Tóquio! Bem nos documentos Achei que uma senhora não sabe se depender Da próxima vez não aliviam Obrigada, querido Seguindo Volta aqui e para esse carro agora Que música mais barulhenta é essa? Ela está morta? Não Seus pivetes Oh, meu pai, a senhora está bem? Olha aqui, dona Eu encontrei a sua bolsa Minha bolsa Você é um bom garoto Nona não sobrevive sem ela Nossa, a senhora é uma parada dura Ah, é, rapadura é doce, mas não é mole Ok, nada de pânico O melhor que podemos fazer é ficar juntos Vamos esperar por outro jipe Isso vai levar algumas horas e está escurecendo Aonde a senhora vai? Não vou ficar aqui para ser atacada por mais animais Só vale animais para morrer Eu não sei vocês, mas eu vou com ela Rodona, espera aí Por favor, nós precisamos ficar juntos Tchau 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 Tchau